Como acontece todo mês de dezembro, o Centro de Maceió se prepara para receber mais consumidores para as compras de Natal e o pagamento do 13º deve impulsionar as vendas. Para dar mais comodidade aos clientes, vai ter loja abrindo também no domingo. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Guido Júnior, ele é vice-presidente da Aliança Comercial de Maceió. Guido, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Cidade. Como é que o Centro está se preparando para esse mês de dezembro? Começou hoje, na verdade, a expectativa de uma melhora nas vendas. Boa noite. Boa noite, Edson. Realmente, o nosso negócio no Black Friday foi até o resultado do bolo de venda. E agora a gente está se preparando para o final do ano, para o Natal. Então, a gente está com uma tradição a partir desse domingo. A gente já está abrindo todos os lojistas até o Natal. E noite da manhã até as 14 horas. E aí, essa abertura no domingo é opcional. Não todo lojista precisa abrir. No caso, quem quiser abrir, vai poder abrir. Mas já tem confirmação, por exemplo, de lojas âncoras, lojas grandes abrirem também no domingo? É, as mega lojas e as lojas âncoras já confirmaram, a gente já tem reunião com eles. Agora, as menores ficam no domingo, né? Eles acham que não deveria abrir, mas, no geral, só abrir as mega lojas e abrindo as âncoras já é o resultado do bolo de venda. E a vantagem é que o cliente é não de pegar os descontos, já do Natal, né? O que eu posso ter esse tipo de desconto. É a vantagem de você não ter fixo com muita gente, você ficar bem à vontade, né? Porque o comércio, ele quer queira, quer não queira, você chegar lá, você vai ter tudo que você precisar, além do preço acessível, né? Então, com isso, a gente espera que, inclusive, um mês de dezembro, um pouco, como no ano passado a gente teve também. E tivemos também agora um black card, que a gente estava esperando que não fosse esse sucesso do privado, mas nós atingimos, então, de 80% em relação ao ano passado e para ter que ter um excelente resultado, né? Já foi um número melhor do que o ano passado, né? Que a gente estava, inclusive, ainda numa situação mais complicada da pandemia, até mesmo sem, de fato, a vacinação. Então, a partir deste domingo, é necessariamente todo domingo ou vai ter alguns domingos que vão abrir ou todos vão ser abertos com essas lojas com funcionamento? E qual é o horário também? Só para a gente reforçar, Guido. Não, todos os domingos vão abrir, das 9 até as 14 horas. Tem loja que fica até 1 hora natal, mas no geral, de 9 às 14 horas, todos os domingos até o Natal. Inclusive, no feriado, né? No feriado de agora, de dezembro, né? Que a gente tem dia 1, também vamos abrir o comércio de 9 às 14 horas. Semana que vem, então, dia 8, que é uma quarta-feira, vai ter funcionamento, então, das 9 às 14, né? Em relação ao sábado, tem alguma ampliação ou o horário também fica o mesmo, que já funciona no sábado? Não, no sábado, as megalojas e as lojas antes, elas ficam até as 15 horas, né? Mas, no geral, fica até as 13 horas. Mas, as megalojas e as âncoras, elas ficam até as 15 horas, que é para que o cliente também aproveite os descontos. Inclusive, o cliente que comprar agora, ele pode participar, ele já participa da campanha com a Associação Comercial e Aliança, que concorre a caminhões de prêmio, a veículos, carros de mais de 120 mil reais. Uma premiação muito boa, que já estamos, já, no sexto ano, com essa campanha, com esse alívio de suspensão. A campanha Natal premiado está funcionando, já está valendo. Então, quem comprar agora, quem já comprou na Black Friday, já estava valendo, né, Guido? E agora, pode continuar comprando aí? Já, já. Quem comprou antes, já estava valendo no Black Friday, já estava valendo. A cada 50 reais, você tem o cupom. E eu alerto que, quando você pegar o cupom, pega o nome do vendedor também, porque, se a pessoa for sociável, o vendedor também recebe uma premiação. Então, é importante que a gente prestigie também os nossos vendedores, né? É verdade, que a gente possa ter o Natal feliz, né, não só para quem vai comprar e ganhar o prêmio, mas também para o vendedor, que vai trabalhar também aí no final de ano. Guido, muito obrigado pela sua participação, viu? Tá, muito obrigado também, boa noite a todos.